Música Oi gente, hoje eu vim fazer pra vocês uma maquiagem mais em tons de dourado Na verdade eu vou tirar umas fotos daqui a pouco e eu resolvi fazer esse tutorial Mostrando como que eu vou me maquiar pra essas fotos Eu vou usar apenas uma paleta pra fazer toda a maquiagem Que é essa paleta aqui de tons neutros Eu comprei já tem bastante tempo pela internet Ela tem um preço super acessível A pigmentação dela é boa Mas eu ainda vou dar algumas dicas durante o tutorial Pra que melhore ainda mais a pigmentação da sombra Eu espero muito que vocês gostem do tutorial Fiz com muito carinho E se vocês gostarem do vídeo, dá um joinha embaixo pra mim no Youtube Isso ajuda muito a divulgar meu trabalho Então vem comigo assistir Um beijo Música Então vamos iniciar a nossa maquiagem de hoje O primeiro passo é o primer Hoje eu vou usar esse aqui da Mary Kay É um primer transparente Então vou aplicar em toda a pálpebra móvel e fixa Música E vou aplicar também um pouco aqui embaixo Música Agora eu vou usar essa paleta De cores neutras Vou usar Dessa parte mais escura aqui A segunda fileira A segunda sombra Essa aqui ó Ele é um marrom mais queimado Vou pegar com um pincel mais fofinho Esse aqui é o E25 da Sigma Ele é bem fofinho E vou pegar esse marrom E aplicar Por todo o meu côncavo Música 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 Pra realmente marcar o côncavo Música 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 Agora eu vou pegar Um corretivo Pode ser um corretivo De um tom mais claro Qualquer um que você tiver Eu vou pegar esse aqui Que é uma paletinha que eu tenho de corretivos E vou pegar esse tom aqui Que é um tom mais claro Pra minha pele Pra eu fazer um corte no meu côncavo Pra eu passar o dourado Hoje eu vou fazer uma maquiagem Mais pros tons de dourado Com um pincel De cerdas sintéticas Pode ser qualquer pincel Que você tiver em casa Música Mais durinho assim Eu vou fazer um corte Até o final do olho Música Música E vou passar os dedos Pra depositar mais o produto Música Isso aqui gente Eu faço pra intensificar Mais a cor da sombra Porque a paleta Essa paleta Ela é uma paleta boa Ela tem uma pigmentação boa Mas qualquer sombra Pode ser das sombras mais caras Assim que a gente comprar Quando a gente passa Esse corretivo Ele intensifica mais A cor da sombra Então vamos passar Até o final Música E vamos terminar Jogando aqui um pouco Pra dentro O canto interno Dos olhos Vou passar os dedos Só pra depositar Mais o produto Pra não ficar Muito Marcado Música Aí ó O resultado é esse aqui Música Agora eu vou pegar Uma sombra Dourada Dessa paleta É na quarta Fileira Essa segunda sombra De baixo Pra cima Douradinho Com o pincel Eu vou usar esse pincel aqui De aplicar sombras Esse aqui é da Mary Kay Vou molhar um pouco o pincel Na água Na verdade eu vou umedecer o pincel Umedeci E agora eu aperto Pra tirar a água Que Que tá nele É só pra ficar úmido mesmo Vou pegar esse dourado E depositar No meio dos olhos Eu vou deixar um pouco No canto interno Sem depositar E um pouco aqui No finalzinho Que eu vou tá esfumando Com um pretinho E um pérola Aqui No início Próximo passo Eu vou pegar um pincel Da Sigma Esse é o E46 Ele é bem fino É só pra fazer O meu cantinho interno E passar Abaixo da sobrancelha Vou pegar esse pérola Aqui da paleta Esse aqui Olha E vou passar No canto interno Dos olhos Pra fazer também Meu ponto de luz Encontrando Com dourado E vou passar Abaixo da sobrancelha Agora com o pincel Menor de esfumar Esse aqui é do O Boticário Eu vou pegar A sombra preta Dessa paleta Essa aqui E vou depositar Aqui no Final dos olhos Bem no cantinho Só na pálpebra móvel Aqui tá vendo Com o pincel de esfumar Esse é 25 da Sigma Eu vou julgando Esse preto Encontrando com uma roupa Dá um degradê Volto com o marronzinho Na verdade Eu tô usando dois pincéis da Sigma Não é 25, tá gente Pra não misturar as cores Com o preto E com o marrom Pega aquele marrom queimado Que a gente usou no início E passa aqui no final do preto Esfumando Agora é a vez do delineador Eu vou usar esse pincel Aqui da Sigma O E10 Um pincel bem fino De delineador Hoje eu não vou fazer Um delineado mais puxado Vai ser um delineado Bem tradicional Vou usar esse aqui Um gel da MAC Delineador em gel preto Agora eu vou pegar um pincel Esse aqui Sumiu a numeração dele Mas eu deixo lá no momento Pra vocês Ele é mais achatadinho Pra eu esfumar aqui embaixo Com aquele próprio marrom Marrom mais terra Esse aqui Vou passar aqui Com rente aos cílios inferiores Pra dar um esfumado Pra dar um esfumado bem bonito Com o lápis preto Eu vou aplicar meu lápis Da MAC Preto Esse aqui Na minha linha Na minha linha D'água E rente aos cílios E vou pegar aquele mesmo pincel Que eu esfumei marrom E vou esfumar esse preto Com o azul Próximo passo Eu vou aplicar os cílios postiços Com a cola Duo Da MAC Cílios postiços já aplicado Agora eu vou passar o químio Pra juntar Pra unir os cílios postiços Aos meus cílios Esse aqui é o do Merlin Mega Plush Muito bom Vou só passar aqui Rente aos cílios Só pra colar os cílios No outro Pronto, gente Maquiagem finalizada nos olhos Fala se não é fácil Próximo passo Vai ser a finalização da pele Vou passar O meu Blush Da Vult Na verdade é um pó compacto Do bronzeador Na última vez também eu usei Ele Esse aqui Vou passar Nas maçãs Esfumando Vou passar aqui Um pouquinho No queixo E agora Eu vou passar Meu batom Hoje eu vou passar Um batom É... Bem mate Assim Bem cor de boca Vou usar esse aqui Da Dylos Essa cor É... 22 Esse batom aqui Da Dylos Ele é muito bom, gente Ele dura muito na boca E ele é super sequinho Então a gente passa Ele parece um gloss Primeiro Depois ele seca na boca Ele fica Bem mate mesmo Eu adoro Eu vou passar com o próprio Pincelzinho Do batom Tá vendo? Ele tem uma cor Bem bonita É uma cor De boca mesmo, né? Agora ele tá parecendo Um gloss Não sei se tá dando Pra ver Mas daqui a pouco Ele seca Fica super mate Bom, gente Eu vou falar os produtos Que eu usei Eu usei essa base Da Mary Kay Minha cor é a Beige 5 Usei Antes da base Eu passei Esse primer Da Anaconda Encontrei em casa Esse cabelereiro Depois eu passei A base Passei o corretivo Esse aqui é o da Tracta Minha cor é o Beige 4 Já até saiu A escritinha Aqui da Tracta Na sobrancelha Eu usei Esse Duda Contém um grama Eu usei essa cor aqui Mais clara Com o pincelzinho Chafrado É pó Eu usei Esse aqui Mineralize Skin Finish Da MAC Minha cor É o Medium Plus Com pincel De pó Bem gordinho Pra ficar mais natural Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Essa maquiagem Ela é super usável Pra qualquer ocasião À noite Porque ela é mais Mais chiquezinha Tem mais tons de dourado Marrom Preto Durante o dia Eu acho que não combina tanto Eu uso muito Essa maquiagem E no verão Agora Que a tendência 2015 É tons Mais dourados Marrom Terra Então Vocês podem Usar muito Assim Essa maquiagem Um beijo Até a próxima E fiquem com Deus Tchau